Quatro pessoas foram presas, acusadas de realizarem assaltos em Teresina e Timon. Um dos presos é um taxista, que negou ter conhecimento dos crimes, mas foi desmentido pelos comparsas. O taxista Raimundo Fernandes está preso, acusado de participar de assaltos. Ele negava o crime para a nossa equipe, quando foi desmentido por outro preso. Eu fui obrigado, eu não sabia de nada, não sabia de nada. Eu não sabia de nada, não. Se tu sabia do bagulho, sim, tu sustenta. Se tu sabia do bagulho, que nós ia roubar, tu sustenta. Eu não sabia de nada, não. Mas foi que ele caiu aí, meu? Conta aí pra nós. Conta pra nós aí. Rapaz, ele queria... Nós damos só um toque pra ele, ó, nós vamos em tal ação aqui e tal. Aí nós vamos dar uma parte pra tu e tu vai deixar nós em tal lugar. Ele estava até mostrando um lugar melhor, nós não estávamos na intenção de pegar esse policial aí, não. Nós ia pegar só um carro mesmo. Aí nós pegamos foi esse policial aí. Não, eu continuo dizendo, eu não sabia de nada, não tinha conhecimento de nada, não. Tu tem que sustentar a taxista, tu estava no bagulho, estava no bagulho, de que eu estava com os caras, não quer assumir o bagulho não, também não. Fica dizendo que os caras botou arma, ninguém botou arma em tu não, tu foi pela tua própria vontade, parceiro. O delator de Raimundo é o menor suspeito de integrar o bando que assaltou, na última quinta-feira, um coronel da polícia militar na cidade de Timon. Ele e outros seis homens foram presos por policiais da Força Tarefa e do 1º Batalhão de Polícia Militar. A gente conseguiu prender de um por um, né, vai prendendo, vai prendendo, eles vão dizendo, não, foi o fulano, tá ali. E a gente conseguiu juntar todos eles, montou o quebra-cabeça aqui de todos eles que participaram, inclusive o taxista foi o último que foi preso agora. Todos eles afirmaram que o taxista participou da ação e a gente prendeu o taxista agora. Ele nega, mas é um direito constitucional dele, mas tem aí seis pessoas acusando ele, agora a gente vai fazer o procedimento, conduzir para a central de flagrante para que todos eles fiquem presos e à disposição da justiça. A polícia ainda não conseguiu recuperar a arma do coronel levada pelos criminosos, mas encontrou em posse dos mesmos um revólver calibre .38 e motocicletas com restrições de roubo. O carro usado pelo taxista também foi apreendido. Os presos informaram a polícia que o taxista seria usuário de drogas e participava das ações criminosas para sustentar o vício. Seria ele quem dizia quem e quando seria assaltado. Raimundo chegou a registrar um boletim de ocorrência informando ter sido vítima de sequestro. Mas, de acordo com a polícia, era apenas uma tentativa de criar um álibi. Ele já teria, inclusive, participado de outros crimes. Todos os presos são de Teresina e moram nos bairros Saci e Santa Lia. São todos da região do mesmo bairro próximo e todos têm ligação em roubo. A informação que tem é que eles agiam todos juntos em vários assaltos, tanto aqui em Teresina como em Timor. Davi Gomes, de 26 anos, foi apontado como líder do grupo. Era ele que reunia todos para as práticas criminosas. Estão tudo de coelho, nós tudo de coelho. Estão tudo perto do ano. Aí você resolveu juntar a turma para fazer aquela. Arrepender a pessoa se arrepende, mas já está aqui, a pessoa vai fazer o quê? Arrepender a pessoa se arrepende. E aí